E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É... O outono está se despedindo. Inverno chegando aos dois minutos para o meio-dia desta quarta-feira. Chega a estação do frio, que vai ter dias muito frios, sim. Mas vai ter uns periodozinhos de calor. Não vamos ter aquele inverno direto. Já não é tempo disso há muitos anos. Mas, de qualquer forma, quando fizer frio, vai ser de rachar. E aí, se prepare e dê até aquele agasalho que você, por acaso, tem sobrando a alguém que precisa. Tem campanhas por aí que fazem isso. É... A situação do tempo hoje é muito boa. Muito sol. Temperaturas vão até aquecer um pouco mais. A tarde fica mais aquecida. Hoje é o dia mais curto do ano. É solstício. Então, a gente vai ter aí, rapidamente, o escurecer depois das 5 horas da tarde. Portanto, agasalhos, porque rapidamente vai esfriar também depois do anoitecer. 24 graus a máxima no litoral. Também na capital, no interior do estado, já chega aos 27 graus. E a tendência é um final de semana de sol e calor durante o dia. Friozinho durante a noite. Um abraço a todos. Um abraço a todos.